Música Em Brasília, as coordenadorias de câmaras especializadas discutiram os planos de ação, tomando todos os cuidados sanitários e definiram titulares e adjuntos que estarão à frente dos trabalhos. Confira o que os novos dirigentes da Coordenadoria Nacional de Comissões de Engenharia Química trarão para 2021. Nós vamos focar na nossa profissão, naquilo que nós achamos que deve ser adequado e vamos estar em conjunto com todas as demais engenharias. Vamos estar discutindo, vamos estar conversando e vamos estar alinhando, incluindo atribuições profissionais. O ponto principal é a educação. A gente tem que melhorar a qualidade de engenharia sempre no país, para a gente formar cada vez melhores profissionais, porque quem constrói um país é engenheiro. Atento a isso, o presidente Joel partilhou dos temas discutidos nas reuniões. Na área da engenharia química, nós discutimos também a questão da segurança, riscos tecnológicos, a questão de transporte de produtos perigosos, produtos explosivos, questões que podem colocar em risco a segurança e a vida das pessoas em todo o Brasil. Ainda não, 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 não